Fala galera, fiz o vídeo de manhã falando como não investir em Bitcoin, protegendo vocês. Eu fui nadar agora, tava nadando, falei como não fazer, deu um problema, hora de trazer a solução. Vamos lá, como investir em Bitcoin. Primeiro ponto, o melhor modelo é você comprar e guardar. Ok, Daniel, você já falou isso, mas como? Pô, tenha expectativa de prazo, prazo, prazo. Você precisa botar o dinheiro que você não vai precisar mexer por 5 anos, 5 anos. Pô, Daniel, 5 anos é muito tempo, não sei nem se eu vou estar vivo. Pois é, bota o dinheiro de pinga, bota o dinheiro que não vai fazer falta. Olha, escreve, se você vai investir em Bitcoin, escreve isso na lousa. O Bitcoin e o tempo, Bitcoin e o tempo, podem ser seu maior amigo ou seu pior inimigo. Vai depender da sua ganância, que é o tanto que você tá exposto a ele no momento de queda e você precisa do dinheiro. Ganância versus inteligência, ganância emburrece. Mas agora eu tô aqui, na hora que eu achar que tá na hora de vender, eu vou começar a gritar. Muita gente no ciclo, no último ciclo, não vendeu no momento certo, eu vendi, mandei grupos de Whats para amigos próximos, mas agora virei youtuber. Por isso, por favor, pede para se inscrever, passa para a galera, para eu continuar criando, evoluindo. Tô fazendo dois vídeos no domingo, eu comecei às 7 da manhã e tava gripado até ontem. Então vamos lá. Por que 5 anos? 5 anos, porque o seu investimento tá exposto a dois ciclos de halving. Se você estudar o histórico de preço de Bitcoin e comportamento, ele funciona em ciclos. Por quê? Porque a cada 4 anos, muda a emissão diária. Então hoje, 24 horas, hoje, domingo, dia 12, vão ser emitidos 1.800 Bitcoins. A partir de maio, a partir de 15 de maio, jogando pra frente, vão estar emitindo 900 Bitcoins. Em maio de 2024, cada dia vão ser emitidos 450 Bitcoins. Então você tá comprando um ativo, que hoje tá com emissão de 1.800 por dia, e você tá numa janela de tempo, que a emissão vai estar 450. Você vai estar exposto a momentos muito bons, foi o que aconteceu comigo lá atrás, em 2016. Foi o meu pensamento. Falei, eu botei todo o meu dinheiro porque eu tava trabalhando, ganhando, não tava com expectativa de filho no curto prazo. Pude arriscar. Meus pais também têm, não são milionários, mas têm o dinheiro, não é morrer de fome. Se cair, se eu perder, se fosse caqueado, enfim. Prazo de 5 anos. Se você estiver exposto a um prazo de 5 anos, você vai ganhar grana, é melhor investimento que qualquer coisa. Bovespa, fundo de imobiliário, qualquer coisa, é impossível bater. É só olhar o histórico passado como foi, nos últimos, pega ciclos de 5 anos, desde o começo, é impossível bater. Nenhum ativo rendeu como a Bitcoin rendeu nos últimos 10 mil anos. Foi o ativo que mais rendeu ano passado, foi o ativo que mais rendeu em 2017, e é exponencial. Então, o melhor modelo é esse, comprar um pouquinho todo mês, e juntar, agora dá pra comprar um pouco mais, carregar nessa primeira entrada, antes do Halving, antes do Aue do Halving, né, porque a gente tá em janeiro. Vai começar o Aue do Halving mesmo, março, abril, e a gente vai comprar isso no Google Trends, eu vou mostrar pra vocês. Ah, Daniel, beleza, então eu já entendi, dá pra comprar. E dá com isso que eu comprei, já que ele é um ativo e investir? Dá. Mas aqui passa a cerca entre seu investimento de curtição e virar profissão, virar trader. Não recomendo pra ninguém, 98% se ferram, 2% dá certo, seria hipócrita falar que não dá certo, eu dei certo. Mas o melhor é só comprar de um pouquinho e vender, é o mais tranquilo. Você quer trader? Você pode escolher as corredores melhores no Brasil, mandar um dinheirinho, ficar acompanhando lá os books de ofertas, você deixa uma oferta de venda, se vender ou de compra, você vai fazendo trade, né, compra barata, vende caro, ok. Tem uma opção, que eu também recomendo, nem para os 2% que sobram, para 1% de que sobra, que é usar seu Bitcoin como margem para operar alavancado em contrato futuro. Existem duas corredoras que fazem isso, a BitMEX e a Deribit. A Deribit também, além de contrato futuro, tem opções. Esse é o nível hard-hard para 0,5%. Aconselho ler as coisas da Investificar, da Nox, que eles têm investimento e opção. E esse é um vídeo que eu vou ter, vídeos mais longos, um dia, quem sabe, se vocês me ajudarem a bater mil, eu posso explicar o conceito de futuro, opção, no nível mais profundo, posso até fazer umas operações para vocês verem. Além disso, se eu vou usando o seu Bitcoin como garantia, você tem a Deribit e a BitMEX. E além disso, você tem o mercado institucional, que são os grandes fundos que já fazem isso, via a Bolsa de Chicago, a CME, e a BACT, que é a Bolsa de Criptoativos da New York Exchange, da maior bolsa do mundo. É um grupo que tem várias bolsas, inclusive a de Nova York, que se chama ICE, Intercontinental Exchange. A CEO da BACT, que é a Criptoativos dessa empresa, virou senadora agora, foi indicada lá nos Estados Unidos. Se um SAIS, o governo pode indicar, o governador indica, não é nem eleição. Mas esses são motivos para outras histórias. Mas hoje eu quis dar uma perspectiva melhor, como individualmente ele é investível, e você pode investir, mas não deixe na mão dos outros, ok? Tamo junto!